Nessa festa abusar, vamos dizer assim, de um decotinho? Não deve, porque veja, você tem uma indumentária que já te registra no seu ambiente de trabalho. Então se você causou esse registro, se você no dia da festa surgir de a maçã do pecado, que coisa estranha, entendeu? Se você aparecer com aquela boca vermelha de beije-me, 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 vai ficar estranho. Eu sempre dou como exemplo aquela senhora, secretária, está na empresa há anos, não sei o quê. Se eu estou numa festa de confraternização com essa senhora, que domina aquela empresa, né? Eu já chamei de dona Suelinha, homenagem a todas as donas Suelis. E assim, ela domina aquele assunto, ela faz aquilo tão bem. Rony, de repente, se às vezes olha para a pista, no afã de estou na festa, estou empolgada, ela entra no ritmo da moda. Então, ela já ficou na boquinha da garrafa, ela já teve atoladinha, ela já está não sei o quê, ela já foi na motinho, você está louco. Porque nunca mais você vai dissociar a imagem dela daquela cena aterradora que você viu na festa. Porque é uma coisa assim, ela criou uma personagem que não é ela. E não é o momento para soltar, né? A franga, a passarinha, a perua. Não faça isso no seu ambiente de trabalho. Faça com seus amigos, na sua casa, na sua família, entre aqueles que você acredita e sabe que vão de alguma maneira te proteger. Porque no ambiente de trabalho as pessoas não têm porquê e não vão te proteger. Não é essa a ideia. Não é clube, não é agremiação, não é associação cristã, não é nada disso. Não é clube de leitura. Você está indo lá para trabalhar e para ser profícuo, para ser eficiente. Então, faça isso. Toda festa profissional é uma extensão do ambiente de trabalho. Você não pode mudar aquilo. Você não pode entrar como, sei lá, Mary Poppins e querer sair como Elk Maravilha. Não vai dar. Vai acontecer alguma coisa. E nós, por exemplo, podemos deixar a gravata? Eu acho assim, tirar a gravata, se é o caso. Eu não entendo muito por que as pessoas vão tirar tanto gravata. Eu não tiro gravata. A pessoa se incomoda. Não há a menor possibilidade. Ou eu vou sem a gravata, ou eu vou sem gravata. Mas isso é o que eu sempre falo, Rony. Eu acho que os homens que se incomodam tanto com gravata, é porque eles não fazem nó de gravata. Eles fazem garrote. São coisas completamente diferentes. Faça um nó confortável, que você se sinta bem. Porque assim, ele não vai te apertar nada além do que o colarinho da sua camisa. Então, por que você não está apertado? Estou sufocado. Aí tem que tirar o paletó. Aí tem que arregaçar a manga. Então já arregaça a barra da calça. Já vão mergulhar todo mundo na pia do banheiro. Porque, escuta. Ou vai na festa de compaternização com blazer sem... Sem camisa. Ou um paletó mesmo. Sem a camisa social, pelo menos. Você vai com camisa de esporte. Um terno, que é tão bacana hoje. Desde que você evite a camisa social de manga curta. Nunca, nunca. Ai que medo. Ai que medo. Não nunca, isso nunca. Mas usa polo. A polo é tão versátil. Joga uma camiseta polo por cima, um blazer. Você está num traje esporte bacana. E aí aquela história, né? Eu fico muito preocupado porque tem acompanhantes. Levo minha mulher? Levo meu marido? Não levo? Isso. E? Qual vai ser? O prazer que vai existir de você levar uma pessoa que não conhece aquele habitat. Não faz parte dele. Pertence, não pertence. Pra que você levar essa pessoa até lá? Pra fazer um exercício com ela e com você. Porque você que convive com essas pessoas todos os dias. Seus colegas de trabalho, seus amigos. Você vai ter que ficar apresentando. Esse é meu marido fulano. Você se lembra? Fulano meu marido. Essa é aquela que eu te contei. Que a gente outro dia comeu um hambúrguer. Ah, 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 ah. São as private jokes. São aquelas piadinhas privadas que só funcionam naquele universo. Pertinente àquele momento. Então você tem que ficar atualizando o seu acompanhante desse momento. Atualizando as pessoas que trabalham com você sobre o seu acompanhante. Atualiza daqui, atualiza dali e acabou a festa. Não deu tempo. Não dá tempo. Você tem que ficar muito explicando que Adão conheceu Eva no paraíso. Tinha uma cobra, uma maçã. É muita mão de obra. Pegando esse gancho aí. Não indo, claro. Eu acho que não tem nada a ver. Mas pegando esse gancho. Dá pra você tirar, por exemplo, pra dançar, uma superiora hierárquica. Ou uma subordinada. Ou vice-versa. Eu acho que sem a menor pretensão de manter estamentos tão rígidos, nós estamos falando apenas de hierarquia profissional. Ninguém está dizendo que o seu superior é melhor ou pior do que você e vice-versa. Está apenas se dizendo, e é fato, que existe uma hierarquia determinada e definida. Claro, claro. Então assim será. Não tenta misturar isso. Mesmo que fora da empresa isso aconteça. Acontece muito. Existem pessoas que têm um relacionamento fora da empresa com os seus superiores, com os seus subordinados. Que bacana. E você veja que existe uma preocupação na língua portuguesa que a gente nunca fala assim, ah, fulano é meu superior e fulano é meu inferior. Não. Superior e subordinado. Ele está apenas cumprindo as suas ordens. Ele não tem nenhum grau de inferioridade em você. Mas não misture ali naquele ambiente. Mas se você tirar, começar a rodopiar, fazer uma poeira com a tua chefe lá, botar uma sangalona louca, vai ficar uma coisa complicada. Vai ficar porque ela vai se sentir constrangida. Tipo, para, para, aqui não é o lugar. Na nossa festa, na nossa intimidade é uma coisa, na nossa amizade familiar é outra. Dia seguinte, comentar o que aconteceu e tal na festa, vale? Não tem nada pior do que ressaca moral, né? Ressaca moral não tem um gove que conserte. Porque o que acontece? Se tomou um porre, se aprontou todas, quando te vira você já estava, imagina. Cantando na gravata e tal. O que vai acontecer? Depois começam a te contar isso sempre aumentando. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Aí vão dizer que você fez, que você aprontou, que você já estava de sunguinha, fio dental. Para, porque vai ser um pânico. Previna-se para que isso não aconteça. Porque ressaca moral não tem flaconete que resolva. A gente tem que estar esperto. A coisa é muito séria, hein? Outra coisa, Fabinho. Essa história desses telefones, esses rádios que berram, apitam, gritam no meio de uma confraternização dessa, o que fazer? Olha, eu tenho que te dizer, apesar de toda a praticidade que vem junto com esse instrumento, que é maravilhoso, etc, etc, mas na hora da festa também, já não basta que isso invade o nosso cotidiano, já não basta que isso é uma coisa que fala alto, que grita. É como se eu entrasse gritando na sua casa, no seu cenário, no seu momento de trabalho. Então, assim, que pena que esses rádios ainda não sabem dar choque nas pessoas que não sabem utilizá-los. Seria maravilhoso que isso acontecesse. Porque aí na hora que eu quiser gritar no meio do seu programa, aí fica todo congelado ali ou queimado e eu não resolvo mais esse problema. Porque fica muito chato isso. É muito, as pessoas não têm noção desta invasão. Você nota, telefone celular, não preciso ir longe, tem telefone celular que tem aquele fonezinho. E que as pessoas ficam segurando o aparelho aqui e falando nesse fone para ficar com essa mão livre, sei lá, para quê? Coçar a cabeça, deve ser alguma coisa. Porque para quê? Por que eu não posso falar aqui, hein? Você já imaginou? Não tem que ter uma explicação para isso? Se eu estivesse guiando, nem guiando não pode também, porque dá multa. Então já não vai valer a pena. Pensa numa coisa em que é dar atenção a quem está com você. Eu estou numa festa, eu tenho que dar atenção para você, para os meus colegas, para as pessoas com as quais eu trabalho e convivo. Isso é muito bacana. Eu vou estar na festa falando no rádio para saber qual é o resultado do jogo, se deu não sei quem, se a capoeira vai rolar amanhã, assim, ah, tem uma santa paciência. E tem, e tem... Pegue o seu radinho e saia de mansinho. Todo mundo ali concentrado e tal, o negócio da festa, que de repente aquela droga berra, pita, sei lá, não dá para ser feliz. Não, e tem as gracinhas, né? Às vezes tem até os telefones celulares, que não são os rádios, mas que as pessoas põem aqueles toques engraçados, né? Tipo rádio patrulha. Eu acho muito. Porque tem gente que ouve o som de rádio patrulha e fica assustado, não é o meu caso, pode tocar rádio patrulha à vontade. Mas tem gente que ouve rádio patrulha e fica tão excitado, né? Uma coisa. E quando o pessoal da empresa se reúne e pede para o tal que está com rádio, não usa, vai, ele pensa que é brincadeira e continua usando. Claro, aí ele faz mais graça ainda. É uma coisa tão... Eu vi outro dia um toque, aliás, eu lembro da homenagem dele, porque foi um querido que eu tive a oportunidade de conhecer, pequenininho, que foi o Chacrinha. Mas você sabe que tem um toque que fala, vocês querem bacalhau? E aí o fulano, alguém brincou, falou, ah, não usa isso aqui, nós estamos em uma reunião, ele repetia isso exaustivamente, exaustivamente, exaustivamente. Então, assim, essa pessoa não merece um bacalhazo, bacalhau não merece mesmo, que é um produto espetacular. Essa pessoa não merece, que sai espinha do bacalhau, que escuta, ou pessoinha chata. E gente chata, Rony, não tem remédio. Mata a mosca, pá, mata o chato e não tem outra explicação. E para você de me matar de saudade? Bom, me chama que eu vou. Me chama que eu vou, liga, sumiu, nunca mais ouvi, palestra não sei aonde, etc. Todo mundo perguntando por você, acho que eu estou todo dia contigo. Eu tenho que... é, e eu finjo que estou mesmo, quer dizer, ou seja, não me abandone mais. Não, bom filho a casa torna, sempre. Sempre um prazer receber você, viu, Fabinho? De verdade. Como é que está indo, eficiente e elegante? Muito bem, já, o quarto já está pronto também. Tem mais? Tem mais, o próximo é a Editora Senac, lançando o que vem, claro que eu vou lançar aqui. Ótimo. Mas lança o editor, ah, muito bacana, pelo Senac. Por enquanto temos, eficiente e elegante? Eficiente e elegante, o lançamento desse ano. Tá, mas tem antes. Eu estou uma parideira, eu estou uma parideira. Os anteriores, o chip útil, e o primeiro sempre, às vezes, nunca. E recorde de vendas no Brasil. Olha aí. Tem mais. Desac... E também tem mais. Tem mais. Obrigado.